Bom dia, bom dia, estamos aqui em Tu, ele tava fazendo aí do ladinho, né? Dá uma olhada aí, ó. Recordaram? Acordou? Dá uma olhada aqui, que privilégio. Olha! Olha a galinha, Tina. O bolado cortou a galinha. A galinha tava muito linda. O que foi, Tina? Rapaz de Deus, bom dia. Tô aqui na casa da minha sogra. Cheguei ontem à noite aqui em Tu. Dormimos aqui. Dei banho nas meninas. Acabei de tomar meu pãezinho também. A gente aqui é um lugar tão gostoso. Minha sogra, gente, ó. Vocês vivem perguntando. Vamos dar trabalho. Bom dia, pessoal. Vamos dar trabalho, né, Dona Lidia? Eu não imagino que é isso. As crianças não deixam ninguém dormir. Fazia tempo que eu chamava eles? É. É verdade. Sempre nos chamou, gente. Mas chega o tempo, né, Deus preparado? Tudo é o dia que Deus permite, né? Com certeza. Tô aqui tomando cafezinho. Daqui a pouco vamos pra luta, né, Dona Lidia? É. Aí eles tão lá matando uma galinha caipira. Já matou a galinha. As meninas ficam doidas. A Lorena falou assim. Não vou comer, não. Não vou comer, não. É o esposo da minha sogra esse aqui, gente. A Ana tava falando, nós vamos comer galinha depois de vida. Tava com medo, tá? E quando ela tava inteira. Não para, gente. Não, a mão na parede. Não, não para. É dessa bolacha aqui. Porque... É, como? É, aqui. Pronto. Só um pouquinho. Só um pouquinho de água. Tá bom. Chega. Agora toma. Descobriu que o filtro é da altura dela. Toma, aguinha. Toma. Aqui. Dá pra mamãe tomar, então? Dá? Não fica com essa água aqui, não. Dá aqui pra mãe. A nenê tá lá fora. Posso. Posso tomar? Onde você estava? Onde você estava? A gente estava aqui. E a família é beijada. Andar um pouquinho, gente, pra conhecer aqui o espaço. Acho que tem um campo, ó. Oreninha, bem-vindo. Minha sogra, ela é caseira, né? Ela toma conta aqui. Ai, é muito gostoso. Gente, tem um pé de jaca aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. É orquídea isso aqui, não é? Olha essa orquídea. Olha que coisa linda. Você pegava já puticabinha no pé. Olha o pezinho de jaca aqui, ó. Pensa numa jaca docinha. Olha o que tá, mãe, as crianças. Cuidado aí, Lô. Tá cheio de barro. Ah, tá cheio de barro. É, Lô. Depois vai sujar a casa da avó. Que planta que é essa aqui? Alguém sabe? Comenta aí pra mim, pra eu saber. Ah, eu acho que é a era, gente. Olha aqui, ó. Lembra bastante. Deve ser algum outro tipo, né? Olha cada planta linda. Nossa, tô encantada, gente. Olha essa aqui. A Valentina ficou com medo. Ficou com medo. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos. Olha esse quadro aqui, gente. Ah, aqui é tudo com suíte, né? Vão tombando. Aqui, ó, vai pro chão. Olha isso, mas eu ia cria. Olha o outro. O que que foi? Ah, o outro quadro. A máscara. Até o macaco com a máscara. Ela anda, vê os quadros e grita. Que lindo, gente. Tudo muito lindo. Vai, não quer andar? Não quer andar, não quer andar. Olha lá, olha lá o papai. Ai, que lindo. Isso aqui é pé de fruta? Pé de fruta? Pé de manga? Pé de manga? Aqui é bem grande, né, bem? Nossa, é lindo. É de 4 mil metros. Quantos? Um alqueiro de terra. É um alqueiro de terra, é. Enorme. Olha os pezinhos de laranja. Eita. Oi, bem. Só vai ter um pezinho de laranja também, né? Pra plantar lá no terreno, né? Ai, que lindo. Ai, ai. O que que foi? Meu peiro. Descascou. Olha que lindo, gente. Acho que descascou, né? Secou, não sei. Que aí cai. Cuidado aí, pisana. Lorena tá com o celularzinho dela. Cuidado, filha. Olha onde pisa. Pode ter formiga. Terminou de pintar. Com a casa. Vimos passear um pouquinho, aproveitar, né? Chegamos aqui à noite, né? Já falei pra vocês. Vambora só amanhã cedo. E aqui é tão tranquilo. Ele é tão gostoso. Tem peixe aqui? Ele comprou cem, cem peixe. Tem até o vídeo. Foi cem, Gola. Trezentos e cinquenta. Olha! Filhotinho? Eita. Olha o que tá gritando aqui. Um real a cada peixinho, assim, ó. Isso. Trezentos e cinquenta. Tá aqui dentro. Eu quero ir na piscina pra gente. Eu quero ir na piscina. Agora só vai ver as meninas do Golado. Olha só. Cadê? As meninas do Golado. Vamos ver lá suas meninas, Golado? Golado vai ficar famoso, Golado. Aí, ó. Qual que é o tempo dos peixes, Golado? Os peixes calhar? Aqui é as meninas do Hélio. Cadê? Não. A minha sogra falando... As meninas do Hélio. O Hélio foi lá ver as meninas. Eu falei, oxe, como assim? Vamos lá, Lu. Ai, Senhor. Você vai entrar lá dentro? Vamos, vem. Ai, eu morro de medo. Ai, eu tenho medo, hein? Porque são bastante. Olha lá, gente. Ai, que dó, meu Deus do céu. Eu quero pegar também. Nossa, galinha bonita. O galo machuca nós, hein? Olha isso, gente. Que lindo. Olha o galão. Sai fora. Eita, pega. Olha lá, Vinha. Vai lá, pega a linha. Eita. Olha, olha o pitinho. Olha, que bonitinho. Cuidado para não machucar. Cuidado. Olha, que bonitinho. Dina. Aqui, Dina. É só carinho, tá? Olha o pitinho. Oi. Ele pica, ele tem aqui. Eita, que bênção, hein? Todo dia ele dá? Todo dia. Todo dia bota. Olha, que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Carinho, devagar, filha. Oi, que bonitinho. Fala aí, conversa com ele. Cala, aperta. Você não quer pegar? Tá com medo? Olha, sobe a mãozinha, olha. Com carinho, tá? Olha lá. Ele quer a mamãe dele. Pode pôr no chão, olha. Olha, ele vai com a mamãe dele. Vamos, pia. Loli, não assiste elas não, tadinha. Meu Deus. Ai! Aqui o galinheiro, ó. Tudo. É tudo organizadinho, gente. O Gorafo que se der a mamãe brigar com ele, ele vem morar com as meninas aqui. Nossa. Já cansei, tá? Não tá sol, tá um mormaço. Aqui é bem quente, gente. As meninas vão tomar uma banha de piscina, aproveitar que tá quente. A Tina já tá querendo ir lá já. Espera. Espera aí. Papai passou protetor? Passou protetor? Protetor na nenê. Vem aqui. Lorena, olha o degrau da escada. Ótimo. Gluzido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto